E nesse vídeo eu vou fazer um comparativo dos dois smartwatches da linha Lenfo, é o Lenfo S20 e o Lenfo SG2 Um comparativo muito aguardado pelos inscritos aqui do canal Fernando Tutor e Aztec E hoje chegou o dia de nós fazermos essa comparação, quem é melhor? Qual é mais barato? Enfim, é tudo isso logo após a vinheta Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutor e Aztec, seu canal de tecnologia Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações Deixa o seu like também nesse vídeo, hoje a gente vai estar comparando esses dois smartwatches aqui Muito esperado por muita gente, smartwatches custo-benefício sensacionais Ambos aí tem o mesmo estilo do Galaxy Active e da Samsung Agora eu quero te convidar para a gente ir lá para a mesa para a gente poder conhecer mais um pouquinho Entre esses dois smartwatches, quem é melhor? Enfim, vamos lá para a mesa para a gente conhecer esses dois Bom, já estamos aqui na mesa, esse aqui são os dois smartwatches Os smartwatches Lenfo S20 e o smartwatches Lenfo SG2 Dois smartwatches que foram muito inspirados aqui no canal Fernando Tutor e Aztec por todo mundo Tem vídeos aí do unboxing que eu fiz deles dois aí aqui no canal Fernando Tutor e Aztec Já vou dizer o seguinte, deixe a sua sugestão aí embaixo nos comentários De qual comparação você quer que seja feita entre esses smartwatches aqui Vai ter muita comparação sim desses smartwatches aqui no canal Fernando Tutor e Aztec A gente começa já falando entre eles dois O processador, a princípio são os mesmos Nós não vamos identificar nomes aqui de processador, que tem muita gente que confunde aí Tip 7 com processador, enfim Então deixa para o pessoal ficar comentando aí, não tem problema Mas a princípio são os mesmos processadores A construção de ambos aí, olha, são construções muito resistentes, muito boas Produtos de qualidade realmente Produto muito bom, não tem nada aqui tipo descartável, podemos dizer assim Se você talvez está conhecendo esses smartwatches agora, pode ficar tranquilo Não tem nada de descartável aqui nesses smartwatches A pulseira desses smartwatches é totalmente de silicone Está aqui, olha, os dois são de silicone, já falei isso num box também Lembrando que a pulseira do S20 é o mesmo do SG2, 20 milímetros Está aqui, olha, tudo a mesma coisa Pode até combinar e trocar a pulseira, quem sabe, dos dois O peso de ambos aqui eu posso dizer para você que é quase a mesma coisa Apesar do SG2 ser um pouquinho maior, talvez, mas é a mesma coisa o peso dos dois smartwatches A qualidade de tela, você já pode ver aqui, olha Ambos aí prometem ser tela AMOLED, outros falam que é tela HD Outros falam que é tela IPS O que eu posso dizer para você é o seguinte A qualidade de tela dos dois é uma qualidade muito boa Já falando na questão de tela também aqui, olha A tela do S20, ela é uma tela que tem um disfarce melhor aqui No ponto de você não conseguir ver a borda do relógio Já no SG2, o disfarce dele, podemos dizer que é um disfarce menor Você consegue ver a borda ali, mas nada que atrapalhe ali a sua usabilidade no dia a dia Seguindo para o ponto de bateria, o smartwatch Lenfo SG2 O carregamento dele é por indução, já mostrei isso aqui E o carregador do Lenfo S20 é carregamento magnético O tempo de bateria deles é praticamente a mesma coisa, cerca de 20, 30 dias Isso vai depender muito da tua usabilidade Resistência à água, os dois são à prova d'água Você pode confiar, pode mergulhar, fique tranquilo E o ponto grande aí nesse quesito de resistência ou à prova d'água, melhor dizendo É porque eles não têm saídas e nem entrada de áudio Então isso é muito bom, já traz uma grande resistência O smartwatch Lenfo S20, ele tem somente um botão aqui Que é o mesmo botão power para também voltar E aqui o Lenfo SG2, ele tem o botão power, tem também o botão de voltar Então eis a diferença também na parte externa desses dois smartwatches Vamos ligar aqui então eles, para a gente dar uma olhada Olha o Lenfo S20, também aqui, olha Você vai ver logo o brilho de tela de ambos smartwatches muito bons Quando a gente liga o Lenfo SG2, praticamente a gente não vê vibração de nada É bem silencioso, já o Lenfo S20 parece ser mais barulhento Eu sempre falei isso aqui, mas olha só Smartwatches muito bons Eu já falei para você no vídeo anterior que do Lenfo S20 você não consegue instalar novas watch faces Antes tinha essa opção de você conseguir instalar novas watch faces no Lenfo S20 Mas depois simplesmente eles retiraram do aplicativo Ah, você já conseguiu instalar? Então deixa um comentário aí embaixo Esses dois smartwatches, meus amigos, têm dado muita discussão aqui no YouTube Um querendo saber mais do que o outro Então comenta aí, vai lá nos comentários que a gente vai trocar uma ideia Vamos lá então para o menu dos dois A gente já pode ver também, destaque aqui, antes de ir para o menu Que o Lenfo SG2, ele tem essa tecnologia que você pressiona aqui A tela acende, coisa que no Lenfo S20 não tem O Lenfo S20 depende do sensor Ou então você vai ter que pressionar o botão aqui O menu do Lenfo S20 é esse aqui Só tem essa opção de menu no Lenfo S20 É importante nós lembrarmos isso para você É só esse menu de quatro aplicativos Já do Lenfo SG2 ele é diferente e te dá mais essa opção de menu aqui Olha, por sinal eu acho uma opção muito boa de menu Muito mais bonito Ambos aí levam a mesma linha do Active e da Samsung Mas você vê que o Lenfo SG2 é bem diferente Tem um aproveitamento de tela melhor E o que muita gente sempre pergunta aqui no canal Fernando Tutor e Ashtec E aí Fernando, a tela do S20 Ela é quadrada mesmo ou ela é redonda? Meu, volto a dizer a mesma coisa que sempre falei Se é quadrado, tem um quadrado muito bem feito aqui E bem disfarçado acima de tudo Porque não dá para ver E tanto é que isso para mim também não tem, digamos, relevância nenhuma A tela do S20 é muito bonita Assim também como a tela do SG2 Claro que a qualidade de tela do Lenfo SG2 Tem uma qualidade muito melhor, a gente sabe disso Sempre falamos, a qualidade de tela do Lenfo SG2 É bem mais top Comparado aí ao smartwatch Lenfo S20 Sobre o ponto de watch face Vem poucas aqui instaladas nos smartwatches São pouquíssimas mesmo Mas lembrando que você pode estar instalando outras Eu já fiz vídeo aqui no canal Já provei para você Já mostrei que no Lenfo SG2 Você consegue instalar outras Tanto usando Android ou iOS E também você consegue estar colocando a sua foto Como plano de fundo No smartwatch Lenfo SG2 Eu já mostrei isso em um vídeo aqui no canal O Lenfo S20 Você vai ter que se contentar somente com essas que vêm aqui E repito, se você talvez conseguiu adicionar alguma Deixa o comentário aí embaixo Eu quero saber como você conseguiu adicionar essa watch face Ponto de compatibilidade Ambos são compatíveis aí com Android e iOS A partir do Android 4.4 Você já consegue conectar sem problema nenhum Ambos tem também aplicativos próprios para conexão No iOS você consegue estar conectando a partir do iOS 9 Apps próprios para você fazer a conexão A opção de chamadas é importante sempre nós destacarmos aí Os dois são tudo a mesma coisa O smartwatch Lenfo S20 quanto o SG2 também Eles não efetuam e nem recebem chamadas Apenas eles te notificam Que eu posso considerar isso como não o recebimento de chamada Mas se uma notificação igual a Mi Band Só vai te notificar lá de quem está te ligando Você vai estar recusando Enfim, é somente esse serviço de chamadas Que ele tem Sobre o ponto de notificações Ambos também te notificam aí De inúmeros aplicativos que tiver disponível no seu celular Lembrando que nos aplicativos aqui Tanto do S20 quanto do SG2 Você consegue estar escolhendo Ou até mesmo interrompendo o aplicativo Que você não quer ser notificado Então isso é legal Coisas que em alguns smartwatches você não consegue fazer isso Ou até mesmo o aplicativo próprio Que geralmente vem ali também Não te dá essa possibilidade O modo de esportes desses smartwatches aqui São inúmeros Olha aqui, vamos ver se é tudo a mesma coisa Se não me engano a princípio é tudo a mesma coisa Pelo que eu lembro Que eu já dei uma olhada aqui nesses smartwatches É praticamente tudo a mesma coisa Podemos considerar que é tudo a mesma coisa sim São os mesmos modos de esporte Ping pong, futebol É, tudo a mesma coisa Sobre esse ponto de modo de esportes aí Eles capricharam em deixar tudo a mesma coisa no Lenfo S20 Quanto no Lenfo SG2 Mas tem gente também que cobra Pra gente poder mostrar outras opções do menu Então a gente vai mostrar aqui, olha Outras coisas que o menu tem Já que vocês cobram tanto isso Tem a opção de música Ali tem a opção também de você buscar o telefone Despertador, cronômetro, enfim Pode também deixar essa opção aqui Olha, no menu Fica bem legal Você vê que também não tem tantas opções ali Tem a opção de câmera Assim como também no Lenfo S20 Ele tem essa opção de câmera Pra você estar acessando remotamente Através do seu smartwatch E do seu smartphone Lembrando que no Lenfo S20 Pra você poder fazer a captura Dessa imagem aí Você precisa estar movimentando ali O smartwatch Se você clicar em cima Você não vai conseguir não Tem que movimentar, isso mesmo Já fiz um teste Se você conseguiu diferente de mim Comenta aí embaixo Mas eu não consegui clicando Somente fazendo o movimento aqui E a câmera, ela dispara Olha só Pra quem quer saber aqui As opções As configurações que tem Tem gente que cobra aí Olha, o menu tá aqui Olha, são essas opções Estão em menu Previsão do tempo Previsão do tempo Tem em ambos também A parte de pressão arterial Taxa de oxigênio do sangue Também tem nos dois Lembrando gente Nós sempre informamos isso aqui pra você Se você quer uma taxa De oxigênio do sangue Por exemplo Ou pressão sanguínea De uma forma mais apurada Procure o equipamento médico Não confie 100% Nesses produtos aqui Claro, a gente tem uma noção aí Cerca de 90% Ou 95% Mas Uma taxa realmente correta Você só vai encontrar Com o produto médico Um produto original Controle de música Em ambos tem Não tem problema nenhum Lembrando pra você Que o smartwatch Lenfo S20 É recém lançado Nesse momento Agora por exemplo Em junho de 2020 O Lenfo SG2 Também é mais novo ainda Agora em junho de 2020 Então São dois smartwatch Muito bons Lembrando que o Lenfo S20 Ele é um pouquinho Mais barato Do que o Lenfo SG2 O Lenfo SG2 É um pouquinho mais caro Porque claro Ele tem muita coisa diferente Carregamento por indução Um material muito bom Também Muito forte Nada também a reclamar Quanto a questão de material Do Lenfo S20 Mas claro O Lenfo SG2 Ele tem tecnologias Como o touch da tela Que você sabe Que o S20 Não tem essa tecnologia Você tem que pressionar No botão do lado Então Algumas coisas Que vão somando Pra que esse smartwatch Seja mais caro Um pouquinho do que esse Mas é algo Não tão exagerado E você fala Fernando Qual realmente que eu pego Meu O que vai depender É o teu bolso Que vai dizer Porque ambos os smartwatches São sensacionais Ambos os smartwatches Estão de parabéns Tá bom O vídeo foi esse gente Se você não está inscrito No canal Não esquece Se inscreve no canal Ativa as notificações Deixe o seu like E é muito importante Também Se você chegou Até o final desse vídeo Deixe o seu comentário Aí embaixo Com certeza Tá certo Mais uma vez Muito obrigado Pela tua audiência Aqui no canal E com certeza A gente vai se ver No nosso próximo vídeo Um grande abraço Tchau Tchau Tchau